António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, chefiou a comitiva que inaugurou as obras de remodelação da Escola Secundária de Amarante, que aconteceu no dia 5 de junho. O chefe de governo fez-se acompanhar por Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, sendo recebido por José Luís Gaspar, Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Pedro Cunha, Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, Fernando Sampaio, Diretor do Estabelecimento de Ensino, entre outras entidades públicas e privadas. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, brindou a comitiva com uma pequena atuação. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, brindou a comitiva com uma pequena atuação. De seguida, as individualidades seguiram para o atrio principal da Escola Secundária, para o tradicional descerrar de uma placa alusiva ao acontecimento. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, brindou a comitiva com uma pequena atuação. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, brindou a comitiva com uma pequena atuação. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal e restante comitiva, foram convidados a fazer, em uma visita guiada ao excelente complexo escolar, agora concluído, onde professores e alunos se esmeraram para bem receber os ilustres visitantes. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, brindou a comitiva com uma pequena atuação. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, é a escola pública de referência. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, brindou a comitiva com uma pequena atuação. O Grupo de Bombos, Unidos da Paródia, brindou a comitiva com uma pequena atuação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL